Quando raro acontece, o Hamilton parou na área errada. Quando os rivais não aproveitam. Abandona Max Verstappen. É o Leclerc que dá uma pancada forte. Novos talentos aparecem. É a vez de Pierre Gasly comemorar a primeira vitória da carreira. Domingo, 10 da manhã, o campeonato ganha novos ingredientes. Asa aberta, pé embaixo. Grande prêmio da Toscana. Fórmula 1 na Globo, emoção na pista.